Estou nos estúdios de Didier e Junete para fazer o meu trabalho de publicidade das nossas músicas de educação social. Bom, eu, como muitos me conhecem, eu sou o músico Mano Arila, conhecido por o professor Constantino Arila. Estou a fazer a minha música aqui com a interpretação de Deus me perdoe. Porque muitos de nós só reconhecemos Deus quando estamos em situação difícil. Por isso, esta música é para dizer, pedir a Deus que me perdoe. Na minha língua materna eu digo assim, MOLUCO AKILEVELE. A cala huira, 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 a cala huira. A cala huira, a cala huira. MOLUCO AKILEVELE. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.